A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Por isso Jesus lhes disse Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatá era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Jesus traz consigo uma verdadeira revolução a partir de dentro No cumprimento das normas do Antigo Testamento Uma das normas mais exigentes e rígidas e que inclusive as pessoas não conseguiam cumprir plenamente Observar plenamente É a do sábado O dever de descansar no dia do Senhor E aqui eram de extrema rigidez, inclusive contando os passos a serem preenchidos Ou percorridos Naquilo que chamavam uma jornada de sábado, mais ou menos mil passos O que criava uma mentalidade cheia de escrúpulo Ou, por outro lado, um relaxamento Não consigo fazer mesmo, então deixa a coisa correr E nosso Senhor mostra que o sábado foi feito para o bem das pessoas E não o contrário O dia do descanso é para você experimentar a liberdade Para nós cristãos é o dia de tornar presente a ressurreição de nosso Senhor Não um dia de opressão De esmagar as pessoas Não, é para você se sentir bem É para você experimentar a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Jesus mostra pouco a pouco Para aqueles que dele se aproximam As pessoas que vêm a conhecê-lo Mostra um jeito diferente de encarar A vida, a lei do Antigo Testamento As normas a serem observadas Mas como nós aprendemos da própria Escritura Que a caridade cumpre toda a lei Ela faz acontecer a lei Nós não somos pessoas chamadas ao relaxamento Somos chamados a observar com seriedade Mas como gente crescida Como gente inteligente Inclusive que não usa a lei de Deus Para escravizar os outros Para questionar, para desrespeitar Para desvalorizar as outras pessoas Durante esses dias Como todos podem ver O Senhor pouco a pouco nos mostra As mudanças profundas Que a sua presença faz acontecer No meio de nós Palavra de vida eterna Aios de Deus Aios de Deus Aios de Deus Power Down Aios de Deus Aios de Deus Obrigado.